Um jovem humano ouvindo música. Um jovem girassol. Como todas as plantas, ele vive da energia do sol. Já os humanos precisam de diversas outras fontes de energia para fazer todo tipo de coisa, desde ouvir música até as mais variadas atividades do dia a dia. Mas de onde vem toda essa energia? Hidrelétricas como essa, por exemplo, usam um recurso natural renovável, a água, para mover suas turbinas e gerar eletricidade. Muitas vezes, rios inteiros são desviados para criar as represas. E isso acaba desalojando as famílias e os animais nativos da região. Mas como as hidrelétricas não são suficientes, dependemos também de outros tipos de usina, como as termoelétricas, que queimam carvão ou derivados de petróleo e liberam enormes quantidades de gás carbônico na atmosfera. Outros combustíveis, como o diesel e a gasolina, são consumidos em grandes quantidades, gerando energia para o transporte de pessoas e mercadorias. E como moramos todos no mesmo planeta, a poluição pode afetar até quem não tem nada a ver com isso, como esse jovem girassol. Mas será que não podemos evitar esses impactos negativos? Vamos ver. Escolher combustíveis alternativos, como o álcool e o biodiesel, ou gastar a própria energia do corpo, pode reduzir as emissões de gás carbônico. Dentro de casa, também podemos evitar muito desperdício. A geladeira e o ferro de passar são os campeões no consumo de energia. Por isso, é importante não deixar a porta da geladeira aberta por muito tempo e passar a roupa toda de uma só vez. Usar lâmpadas fluorescentes também economiza energia e dinheiro no final do mês. É importante comprar aparelhos eletrônicos que consomem menos energia e desligá-los quando não estiverem sendo usados. Atitudes simples servem de exemplo para muita gente. E pode ser um primeiro passo, seguido de outras mudanças maiores, como usar energias alternativas geradas pelo sol ou pelos ventos. Essas mudanças fazem com que o consumo consciente de energia passe a fazer parte do nosso dia a dia.